A convivência humana ajuda a criança no desenvolvimento da linguagem. A música faz parte da convivência humana, usada assim no dia a dia. Se a criança ouvir música e ouvir a música que a sua família, o seu meio cultural ouve, ela vai desenvolver a linguagem. Depende do parâmetro que você quer que ela tenha de linguagem. Qual é a referência normativa que se queira no desenvolvimento dessa linguagem? Mas ela vai desenvolver a linguagem. E a música faz parte das várias linguagens que a criança convive no seu cotidiano, algumas mais, outras menos. A música com a intencionalidade de desenvolver a linguagem, ela pode ser usada. Ela é usada, por exemplo, nas instituições de educação. Mas ela não precisa ser usada o tempo todo. A música com a intencionalidade de desenvolver a linguagem. A música com a intencionalidade de desenvolver a linguagem. Legenda Adriana Zanotto